Olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal que a nossa querida Sara Andrade ex-BBB postou nas redes sociais o seu pós-operatório ela explicou o que está acontecendo após ela ter colocado silicone ela disse também que sofreu bastante que ainda ela sente muitas dores mas valeu muito a pena tudo que ela está passando e antes de começar o vídeo quero pedir para você que está assistindo deixar o joinha se inscrever nosso canal que é muito importante lembrando que a gente temos vídeo de famosos todos os dias aqui no canal então fica ligadinho para não perder nada vamos assistir o vídeo ou meus maravilhosinhos e conversar um pouquinho com vocês que tem muita gente aí que tá curiosa para saber sobre as coisas da da cirurgia como é que eu tô conta tudo por aqui então verdade hoje eu vou até fazer mais que um desabafo assim com vocês porque eu sei que acabei me ausentando aí um pouquinho das redes sociais últimos dias apareci bem menos né do que o de costume mas vou falar para vocês o porquê como é que eu tava me sentindo e tudo mais que gente vou dizer para vocês tá a a cirurgia ela não é fácil o pós né a recuperação não é fácil na verdade é bem difícil e assim para falar bem a verdade parece que passou um caminhão assim por cima de mim não só fisicamente né porque é uma cirurgia que é bem ela fazer aquela agressiva assim mas ela ela mexe com o meu corpo todo mas ela mexe também com o meu emocional né então eu fiquei mais quietinha esses dias e assim tava com a cabeça a mil então assim ter uma noção do emocional que eu digo é ai tinha que eu tava muito mal tava muito triste tava me sentindo horrível ia aparecer muito aqui nos stories eu apareci bem o mínimo mesmo assim porque eu não tava me sentindo bem comigo mesma e é é difícil sabe assim fora todas as dores que a gente tem da cirurgia que não é fácil gente tem que eu tinha que ter algo para me ajudar com tudo o tempo todo então para tomar remédio para me levantar da cama para me levar até o banheiro para me ajudar a tomar banho então tem todo esse processo aí que é bem complicado é dolorido então assim agora eu tô melhor graças a deus tô fazendo as drenagens todos os dias que é dolorido para caramba as meninas aqui meu Deus do céu elas ficam elas até sofrem comigo porque eu começo a sentir as dores eu começo a gritar mas tá tudo certo então assim é muito dolorido mas é muito importante tanto que agora eu tô me sentindo outra pessoa e é incrível como essa recuperação também ela é rápida porque assim até o eu no caso tinha eu até levei um susto que tava com medo de entrar no quadro de anemia não só para vocês terem uma noção porque eu tava fiz a cirurgia e tava achando que tinha que fazer dieta né e não é bem por aí eu tinha que alimentar direitinho tinha que comer bastante para poder repor as energias do corpo enfim não foi fácil mas agora eu já me sinto mais preparada para vir aqui conversar com vocês eu vou te falar mais sobre tudo que tá acontecendo tô toda roxa ainda meu Deus do céu depois eu vou até mostrar para vocês algumas coisas aqui que eu tô toda roxa ainda mas agora já tô melhor para poder voltar e ficar agora de vez com vocês vou até mostrar para vocês aqui alguns roxos para vocês terem uma noção eu tenho roxo aqui não sei se dá para enxergar no braço aqui tem roxo roxo enfim tô com as pernas tudo roxo tá tudo roxo então assim aquela coisa né e é dor em tudo eu tô aqui de cinta agora a gente tem uma eu tenho umas placas que eu uso aqui na cinta que acaba que é como se tivesse amarrada então tipo dói dói o tempo todo mas tô bem geral agora também é só os três primeiros quatro dias três quatro dias assim que é mais dolorido mas agora eu tô sem tudo certo muito feliz ontem foi o primeiro dia que eu olhei no espelho assim de fato corpo e fiquei muito feliz me sentindo realizada que eu tinha falado para vocês é que já era um sonho meu antes já fazer essa cirurgia então agora também tô maravilhosa e a gente vai poder aproveitar mais aqui juntinhos e eu prometo tentar conversar um pouco mais com vocês tá gente deixar esse meu lado assim pós cirúrgico um pouco mais de lado e tentar ser mais a Sara de novo tá bom e aí